Eu vou por a cadeira e te confundi Chegando o céu e o lado de mim O céu e o lado de mim O que é esta existência e o sentido Queres que lutar, queres que sou Queres que não te adoram O que é esta existência e o sentido O que é esta existência e o sentido Ele nos acompanha e dizem Unde, dous, dês E eu gosto em gosto No gosto Cague tu labio roto Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Se me derriste para o sol Querer, quererme Querer, quererme Digo a todos os Como queres que se me derriste Querer, quererme Se me derriste Se cuento perder Se me derriste Se me derriste Eu quero Perú, quererme A CIDADE NO BRASIL 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 Estou no fundo de recuera Os olhos estão derrubando E eu não me busco E me contente No te oculto E eu não me olharia O que me mata Eu não me falta E eu não me olharia E eu não me olharia Estou no fundo de recuera O que é isso? Amém. 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 Vamos, vamos a ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Se não temos podido Viver separado Viver separado Viver separado Viver separado Viver separado Que fugir sem o perigo que eu venho Ah! E Deus... Sim, porque é algo? Se o Senhor for tolta o larga, citado? A ver... Que difícil, Mi destino me atormenta porque eu não gosto Que eu não me engano Em mim peço, se eu não me piso E não me engano, me dorme quando eu moro Se eu não me engano, se eu não me engano Extraíram o larga, não se eu Viva! Deus... Se eu não me engano Ah! Eu não me engano, carinho Eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano, meus jovens, eu não me engano Música 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 Mas que te cuidar de ti, que de los besos que te di Para te congelar sempre, bebo que eu já te perdi Acaira bem forte e com as mãos avançados, avançados, avançados Acaira bem forte, com as mãos avançados, avançados, avançados Coranteira, vocea bem no arrastrado, avançados, avançados Ag Virginias de Sombra, V крieben, carlamento, avançado E agora? E agora eu vou voltar a dar muita coisa Que, agora eu vou de uma ação, minha vida e me avançé Tão a sentido em teña e me levantou Que, agora eu vou de uma ação Que é o 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 que é Aplausos É o motivo de mim, as pessoas se encontram no presente, tanto salário de penais. A música do vento, do fogo e do vento, com o respiro, tem que cantar a vida, tem que cantar a vida, só que a terra, só que a terra, só que a terra. Mírala! 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 Eu não esqueci, não me esqueci Se eu não me esqueci Que eu não esqueci, não me esqueci Só o Deus! E ela é a vida, ela é a compara! Que chulas, com franquitas de chitano! Uh! Uh! Su... Tu... 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 Amém. 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 O que tanto, gracias. Esta fue una noite maravillosa que siempre quedara plasmada en la historia de Bronfo y E, Chicago, nossa segunda casa. Obrigada! Se despedem seus amigos, somos de Reino Bolívar. Nós somos... Nós somos... Ciclavo! 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 Viva! Viva! Música 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 Música